A sociedade como um todo não aceita pessoas non-binárias e pessoas trans é porque a gente vive numa mentalidade católica e europeia e é uma mentalidade que diz que existem dois gêneros. Eu sou Angelix e eu hoje sou pesquisador, produtor de moda e figurinista. Comecei a sair na noite muito cedo, tinha 14 anos, e eu comecei a ver pessoas que não eram normais. Eu comecei a ver que talvez eu quisesse ser uma dessas pessoas, talvez eu fosse uma dessas pessoas. Muitos anos depois, com a internet, vendo que eu podia, eu não precisava ser um homem, eu não precisava ser uma mulher. Então eu não precisava preencher os papéis que as pessoas esperavam que eu preenchesse. a gente acaba tendo essa pressão de se encaixar no padrão não binário da internet. Ah, eu tenho que ser andrógeno, tenho que ter uma estrutura óssea X, tenho que ser magro, tenho que ter um cabelão, não sei o que, tenho que ter cabelo colorido. Eu gosto da minha barba, eu gosto de vários signos masculinos que eu tenho no meu corpo, mas ao mesmo tempo eu não me identifico como homem. Então, pra mim essa questão toda da não-binaridade é uma questão interna, não é uma questão estética. Claro que a gente traz a estética como um vetor pra externalizar essas identidades. Talvez, talvez isso seja a minha verdade também. Talvez não ser uma pessoa binária é a minha verdade, é a minha possibilidade. Eu acho que de mostrar pras pessoas que elas não precisam estar nas caixinhas que a sociedade dá pra elas. Tchau, tchau.